O negócio é o seguinte galera, a Lactuca Sativa lançou o primeiro CD pra comer ou pra levar Mas a gente não parou por aí, a gente tá fazendo um som novo E o nome desse novo trabalho é Punk, Paradise e Cosa Só que eu tirei o banhoca da TV, senti na rodação só tu não quer sofrer Um homem feito peredinho na mão lá Mas numa noite me esperava de verão, parecia quase tudo ilusão Uma menina tá do lado de campeão, apareceu um indício e você vai sofrer Ela disse então, tô sozinha em tua mão, tô com saudade de você Ela disse então, tô sozinha em tua mão, tô com saudade de você Só que eu tirei o banhoca da TV, senti na rodação só tu não quer sofrer Um homem feito peredinho na mão lá Mas numa noite me esperava de verão, parecia quase tudo ilusão Uma menina tá do lado de campeão, apareceu um indício e você vai sofrer Ela disse então, tô sozinha em tua mão, tô com saudade de você Ela disse então, tô sozinha em tua mão, tô com saudade de você Ela disse então, tô sozinha em tua mão, tô com saudade de você Ela disse então, tô sozinha em tua mão, tô com saudade de você É isso aí, galera!